Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Bem, o vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. O tema dela é o feudalismo do capital. E esse tema, ele vai bem. O que eu posso falar sobre esse tema? Bem, é uma comparação, com certeza, a palavra já diz feudalismo, com o feudalismo. Pensa num sistema feudal, onde você tem um rei, uma espécie de círculo social despótico, que é a nobreza, ou castas sociais, como o clero e como os artesãos e a base, que é três, né? Os nobres, o clero e o resto. O resto é o povo. O feudalismo do capital, ele funciona de maneira parecida. Ele é piramidal, só que em vez de um rei, você tem uma espécie de estrategista, entre aspas, bem entre aspas, mas um governante, mas não necessariamente político, mas o poder. O poder, em vez de ele estar alocado em uma circunstância nobre, de sangue, de família, de chefe, que vai virando indiretamente governante máximo, e cúpulas, enfim, que tem uma transferência de reinados, que são reinos que se transferem de um para o outro, no feudalismo do capital é a mesma coisa, só que não tem mais a figura. Aquela figura que era centrada dentro de uma personalidade, dentro de uma, digamos, dentro de uma individualidade hereditária, que seria a família nobre no decorrer da sua transferência de reinos e as brigas internas para tombar reis e pôr outros reis no lugar, que é paralelo à presidência, paralelo ao mais poderoso empresário, paralelo ao dono da terra, enfim, a pessoa mais proeminente na sociedade é o governante extremo, no caso do feudalismo normal. Esse feudalismo pode ser exercido de maneira diversa, pode ter bons reis, teve bons reis na Índia, teve bons reis egípcios, teve reis terríveis, tipo, que aniquilaram, genocidaram, brutalizaram, teve reis combatentes, como os chineses, muitos chineses, mongóis, árabes em geral, o panteão de lideranças, de reinados, de feudos, feudos no sentido de agrupamentos com uma potência forte governamental e uma força militar ou uma força estratégica que dá proeminência para a sociedade e a sociedade vira uma civilização. tipo Macedônia, tipo Egito, tipo Grécia, Roma, todos os tipos de civilizações que a gente já teve na Antiguidade e na Modernidade, que é até 1800, até a Nova Era, pós-Revolução Francesa. Então, antes da Revolução Francesa, era mais ou menos assim, feudalismo mais sincerão, assim, entre aspas, onde castas sociais, segmentos sociais, governavam, se perpetuavam, gerenciavam as estruturas do que é entendido por sociedade, do que é entendido por funções sociais, valoravam, entre aspas, as funções sociais de acordo com o renome delas dentro da sociedade e virava profissão também transmitida direitariamente, normalmente sem nenhum tipo de maleabilidade dentro da qualidade de vida. Você nascia, por exemplo, agricultor e morria agricultor, ou você nascia pedreiro, marceneiro, ou carpinteiro e morria carpinteiro, morria padeiro, morria junto à sua função, ou você podia decair, virar morador de rua, às vezes virar militar, combatente, mas nunca você seria nobre, e nunca você seria, claro, talvez, mas a nobreza era uma parte diminuta, muito fechada em si mesmo. Isso varia de população para população, de civilização para civilização. Tem gente, sim, que tinha mobilidade social, a gente está pensando aqui na época medieval, mas você pode pensar em outros reinos, onde os reis vinham da base. Tinha reis que vinham, grandes reis militares ou ditadores, daí já vinha da casta que não era nobre, entre aspas. Mas tivemos reis dos mais diversos, provavelmente em reinados dos mais diversos, com funções sociais diversas. Tende a se perpetuar depois desse primeiro rei, ou segundo, ou terceira família. Aí se torna piramidal não transferível, onde não tem maleabilidade, não tem permeabilidade dentro da pirâmide. Qual a pegada de um feudalismo do capital? O feudalismo do capital é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de um rei, de uma transição hereditária, de governantes, isso acontece também, ainda você mantém a transição hereditária de famílias governando, principalmente em países com democracias pífias. e você tem estruturas de poder desenvolvidas no decorrer de décadas para dar manutenção não só de compra, mas de controle das estruturas da sociedade. Sejam as estruturas de informação, com grupos de mídia, onde tem famílias midiáticas, ou trabalhadores midiáticos, ou pessoas de classe média alta, que não tem nada de divindade ou de sangue azul, não é nobreza, mas tem o poder do capital, o poder financeiro, o poder intelectual, o poder da influência. A influência moral, a influência financeira, a influência também intelectual, grande parte, porque eles são as pessoas estudadas. A influência de ter barganha de troca, ou seja, terra, sei lá, fábricas ou coisas que produzam riqueza, que está no controle das pessoas que têm o poder, os mecanismos que produzem riqueza. Essa é a pegada. Em vez de ser um feudalismo administrativo de grupos sociais de nobreza, é um feudalismo administrativo de grupos sociais de poder transmitido hereditariamente pelas circunferências sociais onde a pessoa está inserida, ou seja, pela casta social onde a pessoa advém, que é uma casta de, digamos, privilégio, é uma casta governante que transfere a facilidade, o êxito, tudo aquilo que é positivo para as próximas gerações e se mantém no controle. principalmente no controle de propriedades, porque é um feudalismo do capital. Então, o capital tem poder sobre propriedades, poder sobre valores, tanto valores diretos mesmo, materiais, quanto valores subjetivos, valores culturais. Esse feudalismo é moldado em alguns pilares. Na mídia, no controle da informação, no controle da educação, principalmente de como se educa e conduz as pessoas a entenderem o mundo, a acreditarem nas coisas, a seguirem a sua função dentro da sociedade. Então, a mídia tem um papel muito proeminente. Os proprietários de terra e proprietários de fábrica, proprietários de maquinário, proprietários em geral, que são os grandes empresários, os donos dos produtos e donos dos meios de produção, entre aspas, os donos do fluxo, da capacidade de gerência. Eles são aqueles que gerenciam o cotidiano dos população. Eles são meio que os chefes, os patrões. Eles são pequenos reis dentro dos seus pequenos feudos. Um pequeno chefe dentro de uma pequena fábrica. Então, ele determina o destino daqueles que trabalham para ele. Seja um proprietário de terra, seja um proprietário empresarial de fábrica, seja um empresário em geral, seja um banqueiro, porque ele tem o dono do fluxo, enfim, dos mecanismos de distribuição dos juros, da inflação, os controles de toda a máquina financeira que regula o sistema. Então, são vários fatores coordenados, várias instituições coordenadas que tornam o feudalismo do capital factível e substitutível. Ele substitui o reinado de um governante, ele coaduna-se com o governo democrático, que é o governo de deputados e senadores, que estão vinculados à propaganda e ao marketing, que é financiado normalmente por quem tem a renda, o poder, o dinheiro. Esse financiamento é distribuído para que as influências daqueles que têm o dinheiro e o poder sejam efetivadas e defendidas a partir do momento que os políticos são eleitos. Então, os políticos têm lastro e rabo preso em geral, principalmente em democracias frágeis, democracias mais submissas. a pessoas donas de pequenos feudos. Pode dizer assim. Então, pequenos reis em pequenos feudos, reis no sentido de chefes, patrões, donos de propriedade, jogando e financiando o futuro da nação, fazendo um grande tabuleiro, montando a jogada das peças. Sejam eles proprietários do que for, eles têm que ser donos de alguma coisa. submetendo e sendo dono através de ser dono de alguma coisa, sendo dono de alguma coisa, usando o poder da população, que trabalha para ele, que te mantém estável onde você está. No caso dos bancos, é até pior, porque gerencia a qualidade de vida financeira da população, a qualidade de poder da população. É literalmente, o poder financeiro, ele gerencia o quanto de poder tem a coletividade das pessoas. De poder de compra, de poder de qualidade de vida, de poder de qualidade de qualidade de educação, de qualidade de manutenção física, de saúde. Enfim, o poder financeiro, ele reestrutura a capacidade de pagar, de comprar a sua vida. Em todos os sentidos. E o poder de mídia, é uma das estruturas dos pilares, ele faz a cultura, ele transmite a informação, ele manipula a verdade, ele faz a história, ele faz a narrativa. A mídia conta a narrativa vigente. A narrativa vigente é aquilo que você acredita, é aquilo que você defende, é como você venha defender as pessoas que são os seus chefes, os proprietários das fábricas, das terras, do dinheiro. Então, você defende eles porque você é conduzido pela história, pelo conto, pela fábula, midiaticamente construída, que é estima das pessoas ao redor, é status das pessoas ao redor, é a cultura do valor do culto à ascensão social, do culto à extravagância, do culto à vaidade, do culto a todas aquelas coisas que os ricos, ou as pessoas que estão em uma escala hierárquica superior, manifestam através da sua própria vida cotidiana, que é a vida pomposa. E nisso tem os governantes administradores dentro da democracia que são cooptados, comprados, eleitos, porque eles são maquiados para a população votar neles, para a população elegê-los, e eles literalmente trabalham para as pessoas que os elegeram, não para as pessoas votantes, para a população, mas para as pessoas que financiaram, em geral, isso é bem genérico. Logicamente, tem políticos que trabalham, de fato, a população é um cabo de guerra constante, é uma luta entre alguns políticos que são eleitos, mas não tem vínculo ou rabo preso com nada, e trabalham, de fato, para a base que eleger para a população, para o que eles consideram adequado e correto dentro de uma cultura mais, digamos, basilar, ou seja, emprego, saúde, educação, e não sucateiam o meio, não são parasitas, pode-se dizer assim, tem políticos não parasitas. A grande parcela deles, especialmente em sociedades como o Brasil, cidades como a democracia frágil, é de parasitas mesmo. Os políticos em democracias frágeis, em democracias onde são manequins, não são marionetes do capital, ou seja, do feo do capital, eles são literalmente corrompidos, corruptos, desleais e parasitas. Eles parasitam os sistemas. Em grande parte, eles também, além de serem as marionetes, eles são também os controladores das marionetes, porque os empresários se elegem, os donos de terra se elegem, as pessoas poderosas se elegem, e quando a pessoa poderosa se elege, é a mesma coisa que você não ter que financiar os seus interesses para um terceiro, você não tem mais a terceirização do seu interesse, você mesmo efetiva o seu interesse fazendo política, que é dominar o cenário. Se você tem um governo de extrema direita, um miliciano, se ele está no poder, ele não precisa mais conversar com quem está no poder, ele não precisa mais ter diplomacia, porque a diplomacia corta, porque a diplomacia não é mais necessária, e ele só faz a maquiagem necessária para que a população não se rebele, para que não exista uma revolução, para que o proletário ou a plebe não vá contra o rei, contra o feudo, o feudo do capital, o feudo financeiro, o feudo dos donos das maquinárias, dos donos da terra, dos donos do fluxo financeiro, dos donos dos bancos, dos donos das estratégias e estruturas que gerenciam as instituições que são aquilo que molda a sociedade, as instituições moldam a sociedade, a educação molda a sociedade, a cultura molda a sociedade, ou como você tem acesso a cultura, a educação, a saúde, e como a sua vida é condicionada e determinada a ser vivida, depende e muito das instituições e da relação hierárquica e relação desequilibrada entre as cúpulas e instâncias de gerência, que são os novos reis. Não é como se fosse um rei único, uma única nobreza, é como se fosse tudo picotado, o feudalismo continua, só que é o feudalismo do capital, onde temos o grande governante, o conde, o visconde, o, sei lá, o barão, tem um monte de categoria entre as nobrezas antigas. Então você pega, ah, o visconde agora é o cara, o grupo de mídia, ele é aquela família do grupo de mídia que tem o monopólio da mídia, que manipula a informação e faz você ter empatia ou ódio por quem eles quiserem, eles fazem você paulatinamente aprender a odiar ou aprender a ter preconceito ou aprender a ser intolerante ou aprender a ser submisso. Então é um lado dos parâmetros da nobreza, uma das nobrezas do feudo do capitalismo. Aí tem o setor financeiro que regula a sua potência, digamos, de dignidade através da compra, através da troca de papel moeda por produtos e por vida. Ela é um dos segmentos da nobreza do feudo do capital. Temos ali os governantes que podem ser cooptados ou não, ou podem ser os próprios infiltrados, que são os parasitas do sistema, que são aqueles que têm a propriedade na mão, que têm os meios de produção na mão, que têm a gerência das leis na mão, podem ser advogados, podem ser juízes, podem ser, sei lá, até militares muitas vezes, e têm uma tendência cultural que reveste esse conservadorismo e esses nobres, esses feudos, eles têm coisas em comum. São peças de um tabuleiro de um jogo com um objetivo em comum, e o objetivo em comum é o controle, o objetivo em comum é você ser e se manter estável na sua zona de conforto, na sua zona de governo, é você continuar reinando sem ser rei, é você ser dono do feudo do capital, é você utilizar, manipular, destruir e manipular mesmo, no sentido negativo, todos aqueles que você precisar, todos os trabalhadores e todas as pessoas que vão ceder o poder delas para que você tenha poder, para que você se mantenha como imperador dentro desse sistema intrincado, extremamente complexo, que é feito por manipulação de informação, manipulação de instituições, depredação de setores específicos vitais para que se lucre em cima, porque a pegada é sempre em cima do lucro, é sempre em cima do enriquecimento, é sempre em cima da estratosférica ganância de se manter poder e se brigar pelo poder e se inflar o poder infinitamente, sendo em posses, sendo no joguete, sendo no próprio, é tipo um jogo viciante assim que as pessoas jogam, onde elas estão completamente alienadas da sua demência, da sua maldade, da sua crueldade ao serem reis. Eles não são reis com coroas, eles são reis com chicotes e que eles nem sabem que são reis às vezes, eles simplesmente governam, literalmente governam. E não é uma coisa de um país, é uma coisa globalizada, porque as empresas são multinacionais, a mídia é internacionalizada, tem as redes sociais, tem as mídias de informação e de cultura que transferem-se de N marcas tipo Coca-Cola, tipo as marcas de carro, tipo as grandes montadoras de tecnologia, tipo a Microsoft, tipo a Apple, são conglomerados daqueles que têm o domínio do pão de cada dia, daquilo que tem que ser comprado, e eles estão interligados com o sistema financeiro, que está interligado com o sistema político, que está interligado com o sistema de mídia, que está interligado com todas essas instâncias que são o feudalismo, que são as estruturas, que são os viscondes, barões, condes, que são os governantes, os reis, os imperadores do feudalismo do capital. E você é um servo, você é um escravo, um proletário, que mantém a relação hierárquica e que é sugado por essas pessoas diariamente com o seu trabalho de várias e várias horas, para que você mantenha o ciclo produtivo e o ciclo do fluxo de produtos, de mercadorias e de bens e de morais e cultura e de visão de mundo antropocêntrica. Isso, de vez em quando, respalda em outros mecanismos diversos de avanço, como, por exemplo, a tecnologia, a exploração dos novos horizontes, para você conseguir mais recursos, para você conseguir manter o poder, para você conseguir manter o fluxo do capital, manter a hierarquia, manter o status quo, enquanto você está vivo, enquanto você herdou tudo isso dos seus antepassados, que eram os antigos governantes. Substituindo a nobreza, em geral, que seria uma casta social, pelos burgueses, que são uma casta social do comércio. A casta do comércio segmentou, como eu falei, em todos esses vários braços do mundo atual, que é o braço do feudalismo, o braço midiático, o braço tecnológico, o braço acadêmico, cultural, educacional, o braço de propriedade mesmo, de dono de terra, de dono de máquinas, de dono de tudo, os legislativos, aqueles que fazem as leis, tudo isso, tudo isso é uma macroestrutura sustentada por inúmeras pessoas poderosas, que só tem poder na efemeridade ilusória, que é cedida para elas pela base da sociedade, que é estruturada em infinitas profissões, em infinitas funções, que afunilam e direcionam a sua, digamos, glória, o seu status, o seu êxtase, no avanço da humanidade. O avanço da humanidade é o computador, é o celular, é a viagem para fora do planeta, é a tecnologia militar das mais diversas, os avanços militares, é os avanços, enfim, químicos, de saúde, enfim, todos os avanços de toda a ciência. É fruto do feudalismo do capital competitivo, que parasita não apenas a base, mas parasita um ao outro, eles são faca nas costas, pode dizer assim, eles são aquelas pessoas que quando não tem mais um inimigo eles criam um inimigo entre eles e criam uma herarquia para ser superior a um outro nobre ali, a um outro dono do poder, então é sempre uma guerra constante. Se não tem mais alguém a explorar, eles exploram entre eles mesmos, ou seja, é um parasitismo por natureza. Ele construiu o mundo como ele é hoje, o mundo decadente, distópico, como ele é hoje e como será no futuro. E é manutenção do mesmo modo de governo anterior, com a mesma pirâmide, com as mesmas castas, com maior mobilidade e maior ascensão, mas a mobilidade é apenas de vida, ela é orgânica, mas ela não é cultural. A gente tem uma pirâmide cultural, uma pirâmide, digamos, de através do momento que você vai ascendendo as castas, você consegue se manter nas castas se você tiver o perfil, que é o perfil cultural. se você não tiver um perfil acadêmico na academia, por exemplo, na faculdade geral, qualquer uma, você é chutado para fora. Se você não tiver um perfil de trabalhador dentro de uma fábrica, você é demitido. Se você não tiver um perfil moral de algum de esquerda ou de direita, em círculos de esquerda ou de direita, você é chutado para fora. Se você não for um empresário corrupto que explora as pessoas, você é chutado para fora. Ou seja, tem uma purificação dentro dos estamentos da sociedade. São estamentos de comportamento. Não é que você não possa, que você vai viver na miséria a vida inteira ou que você vai ter que ter a mesma profissão a vida inteira. Mas você é convidado e coordenado, manipulado e guiado pela cultura vigente a seguir o mesmo comportamento, a ser adestrado segundo o comportamento da casta, do patamar onde você está na sociedade. Esse patamar é piramidal, hierárquico. Se você for político, você é convidado a se tornar um político. Existe diversidade, não estou dizendo que não existe diversidade, existe empresários diversos com posturas diversas, banqueiros com posturas diversas, políticos também. Enfim, é um caos, é um cabo de guerra. Ou seja, existem feudos brigando contra outros reis, contra outros imperadores, feudos morais, feudos humanos, numa guerra cultural. É uma guerra cultural vigente. Que segmenta valores, segmenta interesses, tigrupeiros, tigrupeiros, mais ou menos organizados, dentro de cada casta, dentro de cada coluna, dentro dessa pirâmide. Como você tem brigas em comunidades pobres, você tem brigas e competições entre comunidades acadêmicas, você tem brigas e competições entre comunidades de donos de alguma coisa, políticos, etc. Então, é mais ou menos isso. Isso é o feudo do capital. O feudalismo do capital. Ele é um copiar-colar muito elaborado, muito dinâmico, muito remodelado, muito adaptado e muito polido do que era o feudo antigo. Não tem mais reis. Os reis agora são os donos de alguma coisa, o dono do fluxo do capital. Eles gerenciam e maquiam e manipulam e controlam e conduzem. Quer eles entendam ou quer eles tenham consciência disso ou não, porque eles também são alienados. eles são engrenagens moldadas segundo a cultura da casta, do segmento onde eles estão. Então, eles são extremamente tolos, em geral. Não tem consciência do que eles estão fazendo. Eles são máquinas, eles são mecânicos, eles fazem de maneira mecânica aquilo que eles aprenderam. Eles têm poder e exercem o poder de maneira mecânica algumas vezes com alguma estratégia, algumas vezes com algum esclarecimento. esse em todos os setores. Tem segmentos da mídia mais esclarecidos, tem segmentos do setor financeiro mais esclarecido, tem segmentos empresariais mais esclarecidos e tem a consequência mais comum, a mais vigente, a mais genérica, que é o parasitismo, a guerra de todos contra todos, que é a política, digamos, neoliberal, tradicional, principalmente financiada pelo capital e pela burguesia norte-americana, nacional, nesse novo imperialismo, que é o imperialismo voltado para a potência norte-americana, que reflete a potência norte-americana, que rompeu boa parte do mundo e agora está sendo remodelado com uma versão 2.0, 3.0, com vantagens e desvantagens na China. Teve também Alemanha, Inglaterra, Japão, em alguns momentos que tem alguma maior influência, tem alguma maior resistência. São sociedades um pouco mais competitivas no sentido de autonomia dentro dessa grande briga pela casta antropocêntrica do poder. E tem os países periféricos, a América Latina, a África, a Baixa Ásia, em certo sentido a Rússia, os países do leste europeu, o Oriente Médio, com certeza, que são os reservas, os perdedores, entre aspas, as pessoas que estão sendo controladas, comandadas e que estão em certo sentido aderindo ou aderindo do seu próprio jeito ao jogo, ao tabuleiro globalizado do feudalismo do capital. Então, é uma abrangência bem sistemática, bem ampla, eu fiz uma conversa bem genérica aqui, bem confusa em certo ponto, porque isso aqui exige muita elaboração, só que certas pessoas entendem isso aqui perfeitamente, tipo, o Nassif entende isso aqui perfeitamente, o Luiz Nassif é muito foda, ele é expert nisso mesmo, mas a pegada é, isso sempre foi assim, desde o começo da história humana, da corrupção em líderes, em donos da verdade, em donos da moral, depois viraram de fato donos do poder no sentido de rei, e depois viraram donos do poder no sentido tanto religioso, quanto no sentido de moral mercantil, a moral mercantil é a vigente atualmente, misturada com a moral nova, novos dilemas de gerência diplomática, de gerência democrática, que é a diplomacia aplicada, para apaziguar as revoluções, apaziguar as revoltas, porque teve muita revolta na época de sistemas muito despóticos, muito fortes, aprenderam a anestesiar a massa da população, que é gerenciada pela cultura midiática, pela cultura de consumo, pela cultura de ascensão em grau de qualidade de vida, mas com uma manutenção da moral, gente, como eu falei, a moral de comportamento de castas, ela sempre é estável, mas você tem uma ascensão, uma mobilidade biológica de qualidade de vida, mas a sua moral de crença, não, a conservadorismo ele é exigido em cada casta, como eu falei, as castas são segmentadas, elas têm conflitos internos, cabos de guerra, jogo de força, por isso tem esquerda e direita, por isso tem gente que é bem-estar social e tem gente que é privatização, exploração e domínio completo, no atual cenário brasileiro, de 2021, a gente tem no poder exatamente a casta dos ricos, que é neoliberal, privatizadora, depredadora, que usa todo o bem público para afunilar o poder, afunilar a riqueza e afunilar a pirâmide, deixar a pirâmide mais achatada, jogar as pessoas para baixo, manter e elevar aquelas pessoas que estão acima mais para cima ainda e manter o reino dos céus como se eles acendessem as nuvens e fossem os deuses feudalistas do capital, governantes da sociedade como um todo. Quer eles saibam disso conscientemente, quer não, alguns sabem, alguns não sabem, alguns estão com essa programação instalada dentro da mecânica de vida deles, da mecânica cultural deles muito bem feita, então eles já agem assim de maneira automatizada, alguns purificam e otimizam esse sistema do qual eles pertencem, para o bem ou para o mal, normalmente depende da variação, de um modo ou de outro, a sociedade sempre está à mercê, a cidade como um todo, a grande maioria das pessoas, do feudalismo do capital na contemporaneidade atual, que é um desdobramento do feudalismo como a gente entende mesmo da Idade Média, que é um desdobramento por sua vez dos grandes imperadores, dos grandes líderes que fizeram as grandes sociedades, as grandes civilizações e que geraram grandes êxitos na história de grandes impérios, como os aztecas, os maios, os incas, os egípcios, os árabes, os chineses, os japoneses, enfim, todo o globo contém um monte de império que posteriormente virou Idade Média, principalmente na Europa, mas os outros impérios continuaram vigentes, e depois o império do capital tomou conta de vez, que é a troca da mercadoria, que é o escambo financeiro, a financiarização da vida em todos os sentidos, a monetização e o lastro através dos valores abstratos, que condicionam todos os nossos comportamentos, nossas vivências, nossas esperanças de futuro. E é isso, eu falei por meia hora, vou parar por aqui, porque esse vídeo está muito solto, mas com informações ou reflexões razoáveis e importantes. Mas é isso, obrigado por me ouvirem e até mais. Falou-os.